Na tradição indiana, a sabedoria esotérica do universo é chamada Veda. Os livros sagrados da Índia contêm a essência do conhecimento védico. De acordo com a tradição vestinava, os Vedas emanam do próprio Senhor. O conhecimento védico é cuidadosamente passado de mestre para discípulo. Isso é chamado parâmpara, ou sucessão discipular. A linhagem na qual a mensagem védica é transmitida é chamada sampradayas. Dessa forma, os profetas védicos buscaram manter a integridade da tradição oral. A ideia é que os Vedas, quando corretamente recebidos pela sucessão discipular, não têm imperfeição nem interrupção. O conhecimento védico foi dado pelo Senhor Supremo ao Criador, o Deus Brahma, que por sua vez concedeu a Narada, um de seus filhos. Narada passou esse conhecimento ao sábio Vyaça, que então, há aproximadamente 5 mil anos, os registrou por escrito para um homem moderno. Antes da era moderna, de acordo com os textos védicos, o homem tinha uma memória excepcional e não precisava de registros escritos. Para deixar o conhecimento acessível, Vyaça dividiu os Vedas em quatro livros chamados Sanhitas. Eles são o Rig Veda, que contém os mais antigos hinos sagrados, o Sama Veda, o Veda da Melodia, o Yair Veda, o Veda dos Rituais, e o Atarva Veda, o Veda do Encantamento. A literatura védica também inclui livros explicativos, conhecidos como Brahmanas, tratados que falam dos aspectos técnicos dos sacrifícios, e Aranyakas, tratados para renunciantes que se isolam em locais ermos para cumprirem seus votos. Há também um vasto arquivo da literatura dos Upanishads, textos filosóficos para elucidar os conceitos védicos. Além disso, há inumerosos sutras, os livros de verdades concisas. Há também os Vedangas, ciência auxiliar conectada aos estudos védicos, e os Upavedas, ciência não diretamente ligada aos estudos védicos. Teologicamente, os mais importantes são os Puranas, como o Bhagavapurana e o épico Mahabharata, que inclui o Bhagavad Gita e o Ramayana. Os diversos escritos dos Acharyas, mestres iluminados, também devem ser incluídos na literatura védica, já que eles trazem a essência dos trabalhos védicos. Os versos em cada um dos milhares de textos védicos seguem regras estritas de poemas e métricas e contêm informações sobre diversos tópicos. Da medicina e agricultura, há explicações sobre a sequência cronológica de planetas superiores e inferiores. De técnicas de yoga e meditação, há dicas domésticas e receitas vegetarianas. De detalhadas informações sobre organizações governamentais, há orientações sobre construção e decoração de templos e edifícios residenciais. Os Vedas contêm drama, história e uma filosofia complexa, assim como lições simples de etiqueta, protocolos militares e uso de instrumentos musicais. O mais significante, no entanto, é que a literatura védica explica raça, a relação com Deus e bhakti, o amor devocional, em detalhes minuciosos como uma ciência.